Qual é a história da moral e quais são os seus efeitos em nossos modos de vida? Eu sou Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. A genealogia da moral é um livro de 1887 do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Hoje eu vou continuar a série com o terceiro vídeo sobre o segundo ensaio do livro. Nietzsche continua a crítica do homem moderno como um ser moral, um animal que faz promessas, como ele diz, que, para poder cumprir suas promessas, deve tornar-se calculável, regular, para poder continuar a fazer promessas para o futuro. Aqui, assim como em muitas outras afirmações que Nietzsche faz como se estivesse diagnosticando o homem moderno, ele nunca procura julgar a realidade. Sua crítica está sempre aberta à possibilidade de que mesmo aquilo que parece terrível possa abrir novas possibilidades imprevisíveis no futuro. Portanto, Nietzsche não tem um julgamento moral da moralidade ou de qualquer coisa. O seu pensamento é difícil de entender, precisamente porque ele não está pensando dentro de um paradigma universal ou moral. Então, quando Nietzsche diz que o homem se tornou calculável, isso não é uma afirmação universal do homem ou sobre o homem, é um diagnóstico de uma forma dominante de cultura localizada no tempo. E, ao mesmo tempo, ele não julga esse homem calculável como mal. Tudo tem múltiplos efeitos e a calculabilidade pode ser uma porta de entrada para outra coisa, já que toda a volta da história é o começo de outra coisa. E, por mais que Nietzsche seja crítico em relação ao seu presente ou à história, ele está sempre atento a como os próximos momentos da história podem ser radicalmente diferentes. Nietzsche mostra, no segundo ensaio do livro, que essa domesticação do homem moderno, essa elaboração de calculabilidade e regularidade, essa responsabilidade atribuída aos indivíduos em relação às suas ações e suas realidades internas e subjetivas fizeram com que o homem moderno desse um nome a esse instinto de responsabilidade que surgiu e veio a dominar sobre ele. O nome disso dado é consciência. Consciência, esse instinto de responsabilidade que assumiu após milhares de anos de reforço, especialmente com o modo como o cristianismo localizou a verdade do eu na interioridade humana, na consciência, no último órgão ou complexo a se desenvolver no homem, e também, como diz Nietzsche, no mais fraco e mais falível órgão. Esse é o espaço em que o livre-arbítrio foi projetado a partir de um ataque da consciência contra si própria. A soberania do indivíduo propagada como ideal, com culpa moral e má consciência, torna-se uma maneira de domar esses mesmos indivíduos. Responsabilizar os indivíduos por seus atos é uma ideia tardia. Ela chegou há pouco tempo. Ideias que são legados, como a consciência ou a razão, como domínio de sujeitos que são, são ideias que se apoderam não como ideias a princípio, mas como modos de vida, como formas de ação. A consciência surge como uma perspectiva, como uma ideia, em resposta à crueldade que o sujeito moderno, o homem moderno, exerce sobre si. O prazer de fazer mal, o instinto de crueldade, que não pode mais ser exteriorizado na sociedade, tornou-se um instinto que provoca uma internalização do homem. O efeito disso foi a criação de uma internalização que foi chamada consciência. E com a moralidade cristã pedindo aos indivíduos que entrem em uma guerra consigo mesmos, assim como eles entram também numa guerra com outros, contra o mal. A má consciência é inseparável da consciência como um novo órgão, um novo modo de ser no mundo. Um órgão que surgiu através de uma calúnia do mundo e também dos instintos humanos. Diz Nietzsche, citação, Quando a humanidade ainda não tinha vergonha de sua crueldade, a vida na Terra era mais alegre do que é hoje quando existem pessimistas. O escurecimento do céu acima da humanidade aprofundou-se com o aumento do sentimento de vergonha do homem com o homem. Fim da citação. Então aqui Nietzsche está apontando para um pessimismo crescente. E é engraçado ver como tantas pessoas que interpretaram Nietzsche como pessimista ou niilista justamente quando ele realmente critica o pessimismo e critica o niilismo. Ele critica o pessimismo e o niilismo da inversão de valores. Se por um longo tempo o homem primitivo, como diz Nietzsche, não se envergonhava de seus instintos, Agora o homem moderno passa por, citação, Um amolecimento mórbido e moralização através do qual o animal-homem finalmente aprende a ter vergonha de todos os seus instintos. Fim da citação. A própria ideia de justiça se baseia hoje em dia nesse recurso à consciência como o primeiro elemento de ação no mundo. A consciência é chamada de origem da ação e, com ela, a ideia de que um criminoso merece punição porque poderia ter agido de maneira diferente. É na intencionalidade, na interioridade, que a justiça funcionará como um instrumento para buscar a culpa e a responsabilidade. Diz Nietzsche. Citação. Falar de justo ou injusto por si só não faz sentido. Por si só, é claro, nenhuma lesão, agressão, exploração, destruição pode ser injusta, uma vez que a vida opera essencialmente, ou seja, em suas funções básicas, através de lesão, agressão, exploração, destruição, e simplesmente não pode ser pensada sem esse caráter. Fim da citação. Então, aqui Nietzsche vai contra a veia do pensamento cristão ou mesmo das tendências políticas radicais que acreditam que a gente pode criar um paraíso nesse mundo. Essa vontade de um paraíso para uma certa perfeição é uma vontade contra a vida como a vivemos. Não quer dizer que a gente não deve lutar na vida. Muito pelo contrário. A luta é inerente à vida. A vontade de uma vida sem luta é uma vontade de nada. É uma forma de niilismo. Mesmo aqueles que dizem lutar se lutam por um ideal contra a vida pelo fim das lutas todas, por exemplo, estão sendo apenas pessimistas ou idealistas niilistas. A má consciência é má? Nada é mal em si mesmo. Para Nietzsche, citação. A má consciência é uma doença. Não há dúvida sobre isso. Mas uma doença como a gravidez é uma doença. Fim da citação. Portanto, não há nada inerentemente antinatural na má consciência. Ela pode dar à luz efeitos múltiplos, mesmo opostos a si própria. No entanto, a má consciência já se mostrou uma força contra os instintos do sujeito, contra ele mesmo. Por isso, também é antinatural, nesse sentido de ir contra os instintos naturais. Então, ela é tanto natural quanto antinatural. Tendo um mau olhado por suas inclinações naturais por muito tempo, o homem procura os ideais para substituir seu sentimento de culpa e vergonha. E se aparece alguém que age sem culpa ou sem vergonha, vai ter todos os homens do bem, os ressentidos, os homens de má consciência contra si. Diz Nietzsche, citação. O que causa a maior ofensa, o que separa alguém mais fundamentalmente do que revelar algo da severidade a respeito com o que alguém trata a si próprio? Fim da citação. Então, aqui Nietzsche está perguntando e fazendo uma alusão àqueles que não agem de má consciência, que têm um alto status de si mesmos, e agem com severidade, com rigor e respeito por si mesmos, sem uma má consciência ligada a isso, sem se diminuir. E como nessa sociedade da má consciência e do ressentimento, eles, então, ganham muitos inimigos, os homens de bem sempre vão atacar aqueles que se afirmam, que se autoafirmam respeitosamente. Nietzsche também diz que aqueles que difamam a vida, que caluniam a vida, que desvalorizam a vida, são rapidamente afirmados como homens bons e homens de razão. Essa é a dominância da má consciência e do ressentimento na nossa sociedade hoje. O que Nietzsche nos mostra é que tanto a consciência, como a razão, como instintos dominantes nasceram colados na má consciência. Depois de entender isso, você nunca mais vai conseguir ouvir alguém falar em consciência ou em razão sem questionar se a má consciência ou o ressentimento não estão colados naquele modo de vida que busca se afirmar daquela forma que muitas vezes é uma forma reativa de afirmação. Bom, pessoal, as discussões nesse segundo ensaio do livro Genelogia da Moral são muito importantes e muito densas. Então, eu vou dedicar outro vídeo ao segundo ensaio do livro. Se você puder, apoie meu trabalho no Apoia-se ou assine o canal. Até a próxima quinta-feira.